Se você comprou um celular recentemente e o seu celular não tem mais a entrada P2 de fone de ouvido, que é aquela entrada do bloquinho, você tá se deparando com a seguinte situação, carregar o celular ou escutar música no fone de ouvido. Eis a questão. E pra solucionar esse problema, eu trouxe aqui pra vocês um fone de ouvido da Samsung, que é o Galaxy Buds 2, e a gente vai fazer o unboxing, sim, dele hoje, a gente vai saber as cores que tem, tudo que ele oferece, se o som é bom e se aquele cancelamento de ruído funciona mesmo. Então, se você quer descobrir tudo isso, continua assistindo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Bec Moraes, sejam bem-vindos ao meu canal, e no vídeo de hoje a gente vai ter um unboxing, sim! Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já sabe, deixa o like pra eu saber que vocês estão gostando, já se inscreve no canal, gente, e vamos atingir logo 4 mil inscritos, que eu já tô ficando louca. E cadê, cadê? Está aqui, gente, acabou de chegar pra mim, né, o Galaxy Buds 2, vamos abrir, vou testar ele agora com vocês, né, pra ver se ele não dói mais na minha orelha, pra quem não sabe, eu comprei o Buds Live na Black Friday, e infelizmente ele tava doendo muito na minha orelha, já fiz vídeo, tem vídeo aqui explicando o que aconteceu, e aí eu decidi comprar o Buds 2, pelo simples motivo de que ele promete ser mais confortável, ele tem um formato menor e é mais leve. Então, vamos ver se ele vai doer ou se não vai doer na minha orelha, espero que não doa, e vamos descobrir qual é a cor que eu comprei. Vamos começar a abrir ele aqui, então, eu vou escolher aqui um lugar aleatório pra cortar. Não! Ai, que susto, amor! Para de fazer isso! Nossa, você é muito bobo! Ih, tá, 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 vamos tirar ele! Tadá! Sim, escolhi a cor violeta, e olha, gente, que bonitinho! Vamos ver se veio tudo certinho, lacradinho. Então, sempre que você for comprar, né, alguma coisa na internet, pesquisa muito bem, gente, porque fone de ouvido é uma coisa que é muito falsificada. Mesmo se você comprar de marca boa, se você não comprar de marca boa, é uma coisa que é muito falsificada. Então, sempre analisa direitinho o site que você for comprar, escolhe um site de confiança, não tenta achar o menor valor, aqueles valores muito baratos, absurdos, já desconfia. Então, tá aqui, ó, o meu chegou, ó, todo o embaladinho, com todos os lacres, certinho. E o que tá escrito na embalagem, a mesma coisa do Buds Live View. Aqui, formato ergonômico, vamos ver, porque o outro também prometeu isso, né? Tá falando aqui, cancelamento de ruído ativo, muito mais claro, enriquecido com altos falantes duplos, e aqui o tanto de horas de reprodução, né? Então, 5 horas com fone e 20 com AKG. Ele é assinado pela AKG, né, que é uma marca de fone de ouvido muito boa. Vamos lá abrindo ele aqui agora com vocês, chega bem de pertinho. Me perdoem pela minha tesoura enferrujada, mas é a única que eu estou tendo aqui no momento. Vou abrir aqui e abrir aqui. Gente, mas veio na cor errada. Ou será que não? Meu Deus, ele veio branco, será? Ah, mas aqui na caixinha tá o violeta, essas coisas sempre acontecem comigo. Vamos ver se... Será que ele veio na caixinha? E pra mim a caixinha do violeta era violeta, não era branco? Bom, vamos deixar pro final. Vou mostrar pra vocês aqui o que vem na caixa, mas já tô meio assim. Será que veio na cor errada? Ó, na caixinha só veio essa caixinha e veio o manual de instruções aqui nessa outra caixinha aqui atrás. Aqui, como eu já mostrei no Buzz Live, é basicamente a mesma coisa, né? Ó, temos aqui o carregador diferente do outro, que o outro era preto. Esse aqui é branco. Não gosto muito de carregador e fone de ouvido com fio branco, gente. Vocês já sabem que ele encarde muito. Não sei se você tem, você reparou que ele fica todo amarelado depois, né? Então eu não curto muito, mas... É mais um fio de carregador, né? Ó, aqui, certinho. Mesmo tamanho, basicamente, do Buzz Live que veio, ó. Vou tentar mostrar aqui pra vocês. E aqui veio as borrachinhas, ó. As borrachinhas de ajuste. Pra quem não sabe, essas borrachinhas, elas vêm em vários tamanhos, viu, gente? No caso, vem PMG. Sim, igual regulagem de sutiã, igual regulagem de roupa. Muito bonitinho, as borrachinhas vieram... Pelo menos as borrachinhas vieram roxo. Vou colocar daqui a pouco, colocar AP, porque minha orelha, ela é problemática. Mostrado tudo, vamos abrir ele aqui. Gente, esponja o ouvido, é TWS. Bec, o que é isso, TWS? Pra quem não sabe, gente, é uma sigla. Ó, é lindíssimo, e é o roxo. Eu achei, jurava que a cor da caixinha do roxo era roxa também, mas por dentro era todo roxinho, bonitinho. Bonito. Então, TWS nada mais é do que uma sigla em inglês, que significa True Wireless Stereo. E o que que é isso, velho? True quer dizer verdadeiro, wireless quer dizer sem fio, então são fones sem fio. E estéreo, gente, todo mundo acho que sabe o que é estéreo, mas se não é obrigado a saber, vou explicar aqui pra vocês. É que eles repartem o som, então vem um pouco de som pra essa orelha, e um pouco de som pra essa orelha. E aí, quando junta tudo, fica um som maravilhoso. Então é isso que é estéreo. Como vocês já viram na embalagem, eu comprei ele no Magalu, demorou dois dias, incríveis, dois dias pra chegar. Paguei nesse fone de ouvido, gente, R$390. Assim, um pouco mais salgado do que o Bud Live, que eu consegui uma promoção melhor, mas ainda tá dentro do orçamento aqui, que eu acho aceitável pagar no fone de ouvido. Já sabem, eu deixo sempre link aqui na descrição, eu fico caçando os melhores valores pra vocês aí na internet, e coloco aqui embaixo. Então, se você quiser dar uma olhadinha, vai lá conferir. Aqui, ó, vamos tirar ele aqui, olha que lindo, gente. Olha como que ele é atrás, na frente. Sabe o que ele parece? Sabe aqueles docinhos que é de chocolate, que é tipo um ovinho de dinossauro? Vocês já viram isso? Se eu achar, vou colocar a imagem aqui pra vocês. O outro pareceu um feijão, e esse aqui parece um ovinho de dinossauro. Não parece um ovinho de dinossauro? Igualzinho. Ele promete ser mais leve, gente, e eu já tava lendo ali nas especificações, que ele tem 5 gramas num fone de ouvido desse aqui. Vamos encaixar ele aqui na orelha. Será que eu peguei o lado do ser? É, eu acho que é. Vamos encaixar ele aqui. Ai, que bonitinho que fica na orelha. Eu não tô escutando minha voz direita, mas ele não ligou nada ainda, tá, gente? Cancelamento nem nada disso. Mas ele tá super confortável na minha orelha. Vou balançar aqui. Parece que ele tá bem fixo, não tá saindo pra fora, né? Normalmente os fones com borrachinha, né, que são os intra-auriculares, eles começam a expandir, expandir, e sair pra fora do meu ouvido. Esse aqui não tá fazendo isso. E olha que eu nem troquei a borrachinha ainda. Quando eu trocar, provavelmente vai ficar ainda melhor. Teste do balanço. Teste da trevedeira, terremota. Tá bem fixo na minha orelha. Tá aprovadíssimo. Agora vamos ver se ele vai começar a doer. Sabe o que eu vou fazer de teste desse vídeo? Já pra se começar a doer, eu já falo logo nesse vídeo pra vocês. Vou ficar com um lado e não vou tirar ele. E aí se ele começar a doer, eu falo pra vocês. A caixinha dele é isso. Muito bonitinha, né? É bem parecida com a do outro, só que é branquinha espelhada. E o conector é aquele USB-C. Essa luzinha que fica acendendo aqui, gente, é pra você saber se precisa carregar ou não. Dá uma fotinha aqui, né? Escala de carregamento, digamos assim. Então ele fica vermelho quando precisa carregar, fica amarelo quando tá na metade da bateria, e verde quando está completamente carregado. E Beck, quanto de bateria tem esse fone? Vai dar pra usar o dia inteiro? Não vai dar pra usar o dia inteiro? Esse fonezinho, só a bateria do fone, ele tem 61 mAh de bateria. O que que isso vai dar? Quer dizer que ele vai durar 5 horas de bateria, gente, com o cancelamento de ruído ligado. E o cancelamento de ruído, sim, ele consome um pouco mais de bateria. Se você deixar o cancelamento desligado, ele vai durar um pouco mais, 7 horas, eles estão prometendo lá nas especificações, né? Samsung. A caixinha tem 472 mAh de bateria. Então usando o fone de ouvido com o cancelamento de ruído ligado, você vai conseguir 5 horas só o fone de ouvido, mais 15 usando a caixinha. E com ele desligado, você consegue 7 horas no fone de ouvido, mais 21 horas com a caixinha. Então eu achei que a bateria está super legal, super aprovada desse fone de ouvido. Você abrindo a caixinha, ele já aparece aqui pra você conectar ou se os fones de ouvido estão fora. Eu vou colocar aqui pra conectar. E já soou aqui um sinalzinho pra mim no fone de ouvido. Olha, ele tá bem carregado, os fones de ouvido. Apareceu aqui a página inicial do aplicativo dele. Uma coisa já diferente do Galaxy Live é que aqui você pode regular o quanto de cancelamento de ruído você quer. Não é só ativado ou desativado. Então você pode colocar desativado, pode colocar o cancelamento de ruído ativo, ou pode colocar aqui no som ambiente. Vamos ver como que funciona. Nossa, deu uma diferença já gigante. Vou colocar som ambiente. Caraca, gente! Que loucura isso! Sabe o que ele tá fazendo nesse modo ambiente? Ele tá captando mais ainda o som ambiente como se fosse o microfone e jogando pra dentro da minha orelha. Muito louco isso! Tô chocada, chocada! Agora vamos cancelar o ruído de novo. Cara, eu não escuto nada. Tá completamente... Sério, não tô escutando nada. Eles prometem que o cancelamento de ruído é de 98% e cumpriu super, super, super mesmo. Não tô escutando absolutamente nada. Aí desligando... Eu já escuto alguma coisa, mas mesmo assim ele isola muito bem por conta de ser intraauricular. Mas o mais legal que eu achei é o som ambiente, gente. É muito louco. Vocês não têm ideia. Ó, e eu posso regular o volume do som ambiente. Vamos colocar no máximo pra eu ver o que acontece. Nossa, que legal! Ele tem mesmo... O que ele tá fazendo, gente? Ele tá fazendo como se fosse o microfone do som que tá rolando aqui em volta pra dentro do meu ouvido. Isso é muito legal. Agora vamos colocar aqui no mínimo. Ai, agora já tá bem baixinho. Tá mais pro normal, assim, né? Deixar no médio. Acho que eu vou usar muito esse controle de ambiente aqui. Controle de toques, né? Que é o normal dos fones TWS, os fones Buds da Samsung. Então se você pressionar uma vez, você desliga a música. Se você apertar duas vezes, ele troca pra próxima música. E se você manter apertado, você pode escolher a opção ou cancelamento de ruído ou pra acionar o Bixby. Então tem várias configurações aqui. Tem também aqui essa opção aqui que é muito legal, gente. Pra se você é perdido igual eu. Ó, já começou a tocar a música. Que eu apertei aqui. Pera aí. Ele consegue buscar essas fones de ouvido. Então isso é muito legal pra quem é perdido igual eu. Escolher uma música que eu estou escutando no momento que eu não vou poder colocar pra vocês. Tá bom. Tá ótimo. Só que eu acho que o cancelamento não tá ligado. Não tá mesmo. Tá no som ambiente. Nossa, dá uma diferença gigante, gente. Vou colocar agora desativado só pra ver. Já melhorou. Vou colocar o cancelamento de ruído. Escuto nada em volta. Nada, absolutamente nada, gente. Só música. Super aprovado pra escutar a música, o som dele. O áudio é perfeito. A música é perfeita. Agora eu vou conectar ele no meu celular e vamos ver se o áudio fica bom ou se não fica bom. Então repara muito bem agora como tá o áudio. E agora vamos colocar o áudio do fone de ouvido pra ver se melhora. Então... Ah, voltamos. Já estamos agora com o microfone do Buds 2. Eu quero que vocês me falem o que vocês estão achando aí da qualidade do som do vídeo. Está melhor? Está pior? Está abafado? Então coloca aqui pra mim nos comentários porque eu quero saber se ele for bom, gente. Melhor que o áudio do microfone do próprio celular. Vou começar a gravar com eles assim. Tá um pouco diferente, né? Porque minha voz eu mesma não escuto direito. Mas... O que vocês estão achando do áudio? Coloca aí pra mim nos comentários. Uma novidade que o Buds 2 tem é o Auto Switch. E Beck, o que é esse tal de Auto Switch? Ele troca, gente, de dispositivo. Então se eu tô escutando o áudio aqui no meu celular e eu começar a usar o meu tablet, ele vai mudar automaticamente sem eu precisar conectar ele pelo Bluetooth, acionar no Bluetooth, colocar ele na caixinha novamente. Tecnicamente é só eu começar a mexer no tablet e testar agora com vocês e aproveitar que tá conectado aqui no áudio do celular e vamos ver se esse Switch, Auto Switch funciona mesmo. O requisito dele é que o dispositivo tem que ter o One UI 3.1, então não adianta você pegar um celular muito antigo ou algum outro aparelho antigo da Samsung que não vai fazer isso e você precisa estar na mesma Samsung Account, né? Sua conta da Samsung precisa ser a mesma dos dois dispositivos. eu acho que eu compro todos os requisitos aqui com o meu tablet, mas vamos olhar, né? Eu tenho um Tab S6 Lite, não sei se vai dar ou se não vai dar. Vamos começar a mexer aqui e tentar acionar o Bluetooth, né, gente? Pra ver se vai. Pronto, acionei. Ele apareceu aquela página normal de conexão, né? Nada de diferente. Não vou conectar aqui no Bluetooth pra ver se eu começar a escutar a música ele veio pra cá. Veio, gente. Não conectei o Bluetooth. Apareceu alterado pro Lite. E apareceu no meu celular aí uma notificação de alterado pro Lite. Eu tô falando a outra porque eu comecei a tocar a música. Gente, esse modelo aqui, Buds 2, ele tá disponível em quatro cores que é esse violeta que é o meu, né? Tem no preto, tem no branco e tem no verde. Não se assuste se sua caixa vim de uma cor e por dentro vim outra. Que vocês viram que eu levei um susto no começo do vídeo, mas é isso mesmo. por dentro que tá na cor certinha e ele veio na cor certinha. É que eu posso afogar esses fones de ouvido? Ou seja, ele tem resistência à água, proteção à água? Sim, gente. Esses fones de ouvido tem resistência à água, à poeira. Não é a mais forte, a mais potente. Você não pode jogar ele dentro de um copo de água, por exemplo. Mas ele tem a proteção IPX2, então ele vai aguentar se você suar, usar durante exercício físico, se cair alguma gota de água. Ele não vai estragar. E depois de ter usado ele durante esse vídeo todo, a pergunta é que todo mundo quer saber, Bec, tá doendo na sua orelha ou não? Tá confortável? Durante todo esse tempo aqui do vídeo, né, que eu fiquei tirando, colocando, usei aqui um tempinho, não doeu nem um pouquinho minha orelha, gente. O que tá me incomodando um pouco é a borrachinha mesmo, porque ela tá abafando um pouco demais, fazendo um pouco de pressão por dentro, assim, da orelha, mas não doendo, o que eu posso resolver rapidinho, só trocando a borrachinha aqui pela P, né, que é o que eu vou fazer agora aqui com vocês, porque eu sei que vocês gostam dessas coisas. Vou arrancar. Nossa, não tá sendo muito fácil de tirar, não. Eu tenho medo de rasgar ela. Pronto, consegui arrancar. Olha como ela é legal pra dentro. Tinha P. Vamos pôr aqui. Vou colocar ele na minha orelha aqui pra ver se... Melhor. Nossa, outra coisa. Tá muito melhor. Tem fone de ouvido, o fone de ouvido fica soltando, você não sabe por quê, ou se ele tá machucando sua orelha. Tenta trocar as borrachinhas, normalmente, pelo menos os fones de ouvido da Samsung vem com esse ajuste de borrachinha. Espero que vocês tenham gostado, já sabe, deixa o like se gostou desse tipo de vídeo pra continuar postando. Se inscreve no canal pra gente chegar logo a 4 mil inscritos, viu, gente? Por favor, a gente tem que chegar logo. E um beijo, até o próximo vídeo. Tchau.